Oi pessoal, aqui é a Gabriela, você está no Sobre Teologia, e hoje eu vim abrir com vocês a Box Jesus Cop. Eu queria agradecer ao pessoal da Box Jesus Cop que me enviou essa caixa linda, gente, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Ela está muito bonita e a caixa é toda estilizada, muito bonita, olha. Pronto, vamos aqui abrir a Box. Então, a primeira coisa que vem é um editorial da Reforma Protestante, uma revistinha, com várias coisas, eu acho que é um informativo, tem um devocional, se eu não me engano, falando sobre a Reforma. O brinde foi... Gente, que massa! Esse é um livro que é lançamento da editora Monergismo, Movimento da Liberdade, os 500 anos da Reforma. É um livreto, eu já tinha visto esse livro no Instagram da editora Monergismo, e eu estou muito feliz que veio na Box Jesus Cop. Veio dois marcadores, um com os reformadores, os principais reformadores, e o outro com o livro. Olha que legal! E o livro desse mês foi Romanos 8 a 16 para você, do Tim Keller. A Box Jesus Cop tem trazido livros muito bons, livros assim, de peso. Eles já trouxeram outro livro do Tim Keller, mês passado eles trouxeram Racionalista Romântico, do C.S. Lewis. Então, eles têm trazido literatura muito boa aí para os assinantes da Box. E vem... Olha... Gente, que legal! Olha essa ilustração com os principais reformadores. Eu acho que é Zwingli, o Calvino, o Lutero, e esse é John Knox. Tem aqui, Mas o justo viverá pela fé. Gente, muito bonita essa ilustração. Eu acho que eles fizeram aí... Gente, que legal! Também vem aqui, ó! Mas o justo viverá pela fé. Muito legal! Eu acho que eles foram, assim, bastante caprichosos em fazer uma caixa toda estilizada. Eu queria novamente agradecer ao pessoal da Box Jesus Cop. Eu gostei muito do que veio na Box, principalmente dos livros, né? Acho que foram dois livros aí muito bons para a gente celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, Abrindo a Box Jesus Cop. Se você quer assinar a Box, se você não sabe o que é, é um serviço de assinatura, que você recebe livros, um livro surpresa na sua casa, geralmente um lançamento, e sempre vem outras coisas aí. É um jeito de você ser incentivado a ler mais e ler literatura boa, assim, coisa de conteúdo mesmo. Eu vou deixar o link para você, se você quiser assinar a Box, aqui embaixo. É só você clicar para dar uma conferida lá em como você faz para ser uma assinante. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima. Deus abençoe você!